A falta d'água continua atormentando quem mora em Varzegrande. Olha, eu vou até falar antes que ele vai colar, só tem uma solução, gente. Privatização. Varzegrande precisa, no orçamento da prefeitura, 700 milhões de reais para solucionar o problema d'água. 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, é só para fazer remendo. Não vai solucionar, não vai solucionar. Privatiza. O Rio de Cuiabá, que tem água aqui em Cuiabá, é o mesmo Rio de Cuiabá que tem água para Varzegrande. Privatiza. Vende esse crédito podre, ainda pega o dinheiro e sai do pepino. Mas Varzegrande, o morador de Varzegrande, aceitou tudo até hoje e continua aceitando até hoje. Vamos ver, é o Água Vermelha que reclama. Pessoal, disse que está cortada a minha água, mas não tem nem nada de, de, alguma coisa que diga que está cortada. Eu estou as duas semanas sem água, cortou eu o pagamento, até agora nada. Olha aí, está vendo o celular. O relógio está aqui, pitando, e eles não vêm ver. Olha aí, está vendo o celular. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.